Música Vejo as tão famosas caixas misteriosas. Uau, é a temida prova. Estou muito ansiosa. Estou precisando me estabilizar. Oi, gente. Boa noite. Boa noite. Cozinha linda, lotada. Já vi aquela camiseta do Jacão maravilhosa com a fala inesquecível da Cris. Cristina, para quem foi salva no episódio passado, você está com uma cara meio emburrada. Muito contente pela relação de afetividade que eu criei com o grupo. Agora, em relação ao senso de justiça, eu não fico feliz. A próxima vez que a Cristina precisar ser salva, vocês não salvem não, que ela não curtiu. Eu não disse isso. Eu não falei dessa forma. Vou subir a Cris, porque ela me ajudou muito no último episódio. Então, eu estou muito grata a ela e eu quero devolver essa ajuda que ela me deu. Não foi justo. Não me sinto arrependida de ter salva a Cris, porque eu fui muito coerente. Quero demonstrar a gratidão. Todo mundo tem chance de concorrer àquela lista maravilhosa de prêmios que a gente tem aqui no Masterchef. A Amazon Brasil vai presentear o grande vencedor com R$ 5 mil em compras, todo mês, durante um ano, para ser usado na loja Amazon.com.br. A Samap está com vocês durante todo o Masterchef. Por isso, vai premiar o vencedor de cada prova individual com R$ 1 mil. E vai também rechear a conta do melhor cozinheiro da temporada com R$ 300 mil. A Claro vai levar o grande vencedor do Masterchef e um acompanhante para um destino gastronômico inesquecível. E assim, deixá-lo conectado com tudo que ele mais ama. A Seara convidará o vencedor para participar do time de chefes influenciadores da marca para o desenvolvimento de receitas. Para deixar sua cozinha toda equipada, a Britânia vai premiar o grande vencedor com produtos dignos de chefe. A Brastemp vai presentear o grande vencedor com uma cozinha completa da linha Gourmand. Uma experiência, sem dúvida, Brastemp. A Cordon Bleu Brasil vai dar para o grande vencedor um curso completo das técnicas tradicionais da culinária francesa. E para o segundo colocado, um curso de habilidades e técnicas da patisserie. E o troféu lindo, lindão, Masterchef Brasil 2021, que é muito simbólico, né? Hoje, pela primeira vez, todo mundo vai cozinhar ao mesmo tempo. E justamente com uma prova super emblemática do Masterchef, que é a prova da caixa misteriosa, né? Sempre sonhei em fazer uma prova de caixa misteriosa. Todo mundo tem caixa e uma caixa diferente. E eu não percebo nada. A sua, Helena. A sua caixa é dourada. Isso é bom ou ruim? Bom, não sei ainda. Alguma treta tem que ter ali. É uma novidade no Masterchef. E essa caixa dourada pode ser maravilhosa. Tomara. E pode ser um desastre. Você quer ficar com a caixa ou trocar de caixa com algum dos seus amigos? Não tenho nenhuma dúvida. Eu quero ficar com a caixa. Mesmo sabendo que pode ter uma desvantagem. Mesmo. A minha intuição fala para eu ficar com essa caixa. Cara, primeira vez que tem uma caixa dourada no Masterchef. Eu vou trocar de jeito nenhum. Uma caixa dourada é sua. Você só vai levantar ela mais tarde. Ok. 3, 2, 1. Voilá. Não tem nada. O que eu vou fazer? Nem dá para fazer pastel de vento porque não tem massa. Eu vejo que algumas pessoas têm ingredientes. Gente, alguma coisa muito louca vai acontecer aqui. Para quem tem os ingredientes, essa é uma caixa bastante complexa. Eu comecei a pensar em usar o camarão. fundamental a pimenta no meu prato. São 24 ingredientes. Eu tenho a oportunidade muito grande de mostrar um trabalho bem diferente. Sim, chefe! Essa é uma prova criativa, gente. Só que eu queria saber. Quem não tem ingredientes, o que vai fazer? Então, quem tem ingredientes na caixa vai ter que negociar com um colega. Você que tem os ingredientes fica com 12, seu colega fica com 12. E eu vou dizer quem negocia com quem. Primeira dupla, Eduardo negocia com o Sérgio. 30 segundos, vamos lá. Sejam rápidos, 12 para cada um. Eu quero o camarão. Calma, calma. Os dois caras com mais gênio forte. O leite. Pode levar. Um, dois. Eu não quero o camarão. Eu quero manteiga, eu quero. Não, mas aí a gente precisa resolver. Não é um dar para o outro. Negociem. Eu quero negociação. Pode ser a pimenta? Não, pimenta não negocio. O ingrediente não é de ninguém. Eu não negocio. A pimenta eu não te dou. Sérgio, falar. Não, pimenta eu não te dou. Não, pimenta eu não te dou. Eu já te falei do início. Dois barganhando pela mesma donzela, digamos assim. Sérgio, aqui a gente tem uma negociação. Gente, é uma negociação. Mas a pimenta está fora de negociação. Não está fora, está tudo em negociação. Não, eu não negocia a pimenta. Eu estou tentando ter. Não estão se brincando muito mais. Você quer tudo? Não, cara. Eu quero que eu vou construir o meu prato. Mas é o que eu... Não, senhor. Estou vendo o parquinho. Você quer o camarada? Gente, acabou. Posso ir aí escolher ou vocês vão se resolver? Faltam quatro ingredientes. Pode vir sim. É uma negociação ou é um autoritarismo? Vamos embora. O que é muito importante para você? A pimenta para mim compõe o meu prato. O que é muito importante para você? A pimenta. Então é o seguinte, faz para o ímpar aí, pelo menos. Para. Ímpar. Parou. Ímpar. Três. Parabéns. Ótimo. Foi difícil? O que mais? Não foi. Vambora. Faça não. Se de algum tempero, então a cúrcuma. A cúrcuma não, eu ganhei. Olha só, você ganhou a pimenta. Desculpa, você ganhou a pimenta. Você não é dono dos alimentos. Vocês têm que negociar. Não adianta você dizer não. Vamos lá. Leva a cúrcuma, pode. Beleza? Resolvido? Beleza. Eu não estou feliz. Juliana, Nardelli e Heitor. Eu quero camarão. Tá. Eu preciso do bacon. Posso? Não. Não, mas aí você começou a escolher, eu não deixei escolher um. Então me dá o camarão. Você fica com esses dois. Tá, então eu fico com esse. Tá bom. Beleza? Tem quatro. Eu preciso desse, vamos tirar para ele. Ufa! Eu não quero brigar, não quero brigar por ingredientes. Ou você me dá pimenta. Te dá pimenta. Eu fico com tomate. Não, antes não. Doze. Pronto. Acredito que foi uma troca justa. Vamos negociar, Cristina, com a Amanda? Vai lá. Qual é a proteína que você quer? Pode ser miúdo. Você prefere o miúdo? Eu até preferi o miúdo. Agora, se você quiser, é... Posso fazer pegar o miúdo? Pode. Me deu o arroz. Eu fiquei completamente medida na hora, mas já imaginando o que eu poderia fazer, porque eu já estava com o plano B. Doze. Beleza. Gente, vou cozinhar só com isso. Que tristeza. Luiz e Ana. Preciso de pão, minha? Eu quero camarão. Eu troco a barona madeira, quer dizer? Pode. Coalho, tudo o que? Quero. Ah, não, mentira, eu quero o shiitake. Ai, queria muito. Toma. Obrigada. Doze, deu? Deu, obrigada. Vamos, Diana e Thiago. Eu queria fazer uma bisque. Fazer miúdo, então. Todos os meus colegas vão ter uma vantagem que eu não vou ter. É o tempo. A negociação foi longa. Deu certo? É. 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 Vamos lá, Renato e Kelly. Você disse que quer o camarão, né? Dá os miúdos? Sim. Você vai usar óleo porão? Não. Você quer óleo porão? Tá bom demais negociar com o Renato? Doze ingredientes, eu sabia que eu ia usar meia dúzia só. Então, pra mim, tá valido. Pedro e Daphne, vambora. Primeira coisa, você vai querer arroz ou uma camarão? Eu, camarão. Tá. As duplas começam a negociação. O sucesso ou não da receita da prova vai depender disso. Obrigada. Beijo. Com Antônio e Márcio, vambora, negociando. Você quer camarão? Tudo seu. Desta vez, a estratégia foi a conciliação. E até rolam alguns conselhos. E o queijo coalho, acho que fica legal aí. É coalho? Ah, tá. Legal. Você que falou assim, parmesão. Onze. É coalho ou parmesão? Queijo coalho. Massa. Fechou. Doze. Deu certo? Fechou. Então, gente, vamos começar? Não. Não. Falta a Helena. Tadinha. Ai. Posso? Pode? Três, dois, um. Ai, ai, ai. Ai, peraí. Ai, é um bicho vivo. É a caixa completa. É a caixa completa. É a caixa completa. Era mesmo uma vantagem para a vencedora da prova da semana passada. Então, a intuição estava certa, Helena. Que bom. É tanta coisa, tanta opção, tanta opção, que é aquilo. Excesso de liberdade não é liberdade. Ninguém pode doar ingrediente para ninguém, tá? E vocês vão ter para cozinhar esse prato e encantar os chefes. Uma hora. 45 minutos. Ah, o quê? Muito tempo. Surto. Em 45 minutos, as duas opções que estavam na minha cabeça parecem não caber. 45 minutos. 3, 2, 1. Boa sorte, Helena. Tá bom. Eu começo a tirar tudo que eu não quero usar, sem uma ideia clara do que eu vou fazer. Eu acho que a melhor estratégia é reduzir o número de ingredientes ali. Olha, eu vou fazer um macarrão de palmito, um molho de açafrão e um camarão flambado na cachaça. Fogaça, o que você faria com uma caixa dessa? Eu faria um espaguete de pupunha com um cremezinho de castanha do Brasil, castanha do Pará, camarão e alho poró. Somente cinco ingredientes. São 45 minutos. Não dá para enrolar demais. Não. Eu faria, eu acho que um langú, pofubá e uma moela, assim. Ah, que delícia. Meio a ceboladinha e... Criada comendo moela, sabia? Comida barata e boa, né, Helena? Quero fazer moelas, mas a quantidade é muito pequena. Vou colocar o coração junto para servir para os chefes. Arroz cateto é duro para cozinhar? É pressão, arroz cateto? Ele é parecido com arroz arbolha, assim. Mas ele é integral, vai demorar um pouco mais. Eu não sei exatamente com o que eu vou servir esse prato. Já passou o tempo de colocar os grãos. Coloco as cenouras na panela para dourar, para pensar em fazer uma vinagrete. Eu começo a fazer muita coisa e nada ao mesmo tempo. Não preciso correr com isso aqui. É a primeira prova que a gente vai ver realmente a personalidade e a assinatura deles nos pratos, né? A prova livre, com vários ingredientes. Vou conhecer hoje. E também a capacidade de improviso, eu acho, né? Sim. Resumindo, aqui a gente vai ver quem é quem. Eu vou fazer um risoto de camarão com pupunha. Faço logo o caldo, faço um buquê garminho rápido, usando aipo, tomilho. Usei o talo da salsinha. Cristina. Oi, Checo. Você vai fazer aqui esse episódio se já é esquecido ou não? O senhor não vai se decepcionar comigo hoje. O Brasil pode ser que ele vai esquecer, mas você não pode esquecer. Não tem mais brincadeira. Agora é hora da gente fazer tudo certinho. Oiê. Olá. Camarão? Estou aqui no camarão. O que você vai fazer? Então, eu vou fazer um camarãozinho com peixe de coentro. Caldo com um pouquinho de mel. Vou botar queijo de palho também em cima do camarão. Em cima do camarão. Isso. Já comeu camarão com queijo? Normalmente eu faço com queijo do reino. Eu gosto desse prato. Não sei se vai dar tempo. Vai lá, concentra então. Tá bom. Obrigada. Rápida. Tá bom. Eu tenho abóbora. Eu vou fazer um creme super saboroso, que vai trazer a intensidade, mas ao mesmo tempo uma leveza. Eu nunca descasquei uma abóbora. Essa é durdinha a casca, né? Olha lá. O outro vai na moreninha. Deixa a abóbora pequenininha, pega isso aí. É procurar dificuldade. É procurar dificuldade. Eu já gastei 10 minutos da minha prova cortando abóbora. Negociação normalmente não é tranquila, né? Mas a gente saiu satisfeito. Isso é o que importa. José Sérgio, chefe. O que você vai fazer? Eu vou fazer um purê de feijão, fazer um mil folhas de pupunha com purê de feijão. Cuidado, sabe? A pressão é que é bem poderoso, tá? Sim, senhor. Vou fazer um camarão flambado na cachaça com mel. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu já estou no mezanino. Gente, os primeiros 15 minutos já passaram. Sim, senhor. Primeiros 15 já foram. Falta meia hora para o fim da prova. Todo mundo aqui comigo? Sim, senhor. Boa sorte. Descasso dos camarões tem que colocar suficiente para cada um jurado ter um, né? Faça um fumê, um caldo com as cabeças do camarão. Helena, tudo bem? Tudo. O que que teremos? Uma feijoada, mar e montanha. Feijoada, mar e montanha? Mar e montanha. Frutos do mar com animais da terra. Tá bom. Tinha tanta opção, tanta opção, tanta opção que eu estava perdida. Estou tentando fazer... É, às vezes é um perigo. Um fumê aí com a cabeça dos camarões e com bacon. Você tirou o olho dele? Não. Não. Às vezes não acontece, mas às vezes ele dá uma amargada no molho, viu? Tá. Vou tentar, se der tempo, o tempo é muito pouco. Fazer um molho de pimenta. Tinha tantos ingredientes bonitos. Eu fico insegura e aquilo ali me contamina de uma maneira. Se eu queria fazer um arroz e uma farofa de carçã. Queria ou vai fazer? Vou fazer. Helena, você pegou a caixa dourada, todos os ingredientes. Faça jus, hein? Como se eu não tivesse pressionada e tem aquela pressão extra. Agora... Eu me sinto na obrigação de colocar o arroz. Quando tu saiu, Thiago, eu vi que eu tinha ficado com os dois cremes. Eu também, eu só vi depois. Eu acabei ficando com o creme de leite, com a manteiga, não tinha visto o flour e o Thiago. Eu não tinha pensado também, realmente. Foi sem querer. Mas vamos lá, vai da série. Vai, vai, bora. Eu vou fazer um purê de palmito, uma bisque com o camarão. Sangue nos olhos. Olha a facilidade do camarão, hein? O camarão é tão rápido de fazer, né? Mas, porra, um camarão também não precisa muito, não. Se o cara ficou com o camarão e vai fazer camarão, que seja um camarão maravilhoso. Eu acho. Porra, 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 porra. Vou fazer um macarrão de pupunha, um molho com cogumelo shiitake. O que me preocupa mesmo é um macarrão de pupunha, porque tem que usar a mandolina e é perigoso. E eu tenho que cortar. Então, tem que estar na textura certa, parada da ponta. Então, eu morrendo de medo de não entregar. Gente, estamos chegando aos últimos 15 minutos de prova. Sinhana, Sinhana. Sinhana, Sinhana. Sinhana, Sinhana. Olha, rapaz. Meu Deus, isso aqui tá se sentindo louca. Eu vou pra uma versão de uma paella, né? Um arroz de camarões. Tá dando sorte aí? Tem que dar, né? Tá duro, 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 duro. Já botei uma tampa que nem se cabe. Esse arroz não vai chegar. Ai, senhora. Faço o que não se deve, que é colocar o fogo no alto pra cozinhar o arroz. Porque eu preciso entregar algo. Não consigo pensar em outra opção. E não vai, meu pai. 45 minutos de prova. Foi todo mundo pra receita longa ou eu tô enganada? Pois é, porque se tu for pensar pelas proteínas, elas são rápidas, né? Mas tu pega um arroz com a teto integral, feijão, coisas que demoram, né? Demoram, né? Decido fazer um purê de pupunha. Eu nunca fiz, não chega na consistência que eu quero. Ô, cozinheiros, vocês estão olhando o relógio? Sim, chefe. Dez minutos para o fim da prova. Dez minutos. Sim, ó. Tô me desestabilizando. Preciso voltar ao normal. Eu vou conseguir entregar. Vai sim, vai. Conseguir sim, eu tô. Não desiste antes, não. A abóbora cozinhou legal, mas na hora que eu começo a manusear, a farinha de trigo acaba pra fazer o meu nhoque. E aí eu preciso completar com a farinha de milho. Nhoque de abóbora. Quem que é? O Antônio tá fazendo, né? Mas não tem cara de nhoque, não. É, parece uma... Não tem cara. Parece um pequi. O arroz não amolece. O arroz tá duro. Amanda, meu arroz não tá amolecendo. Eu vou botar na pressão. Por causa do tempo. Não conhecer o tipo de arroz que eu tô trabalhando, pra mim é um grande trave. E aí eu jogo na panela de pressão rapidamente pra ver o último plano, o que é que eu posso fazer. Eu nunca fiz arroz na pressão, na pressão. É, eu também não. Muito arriscado, muito arriscado. Muito perigoso. É, mas o cateto integral, ele... Mais firme ali. Ele segura um pouquinho mais o arroz branco, né? Meu arroz tá cru, muito cru. Quer experimentar? Tá cru, tá cru. É uma sensação triste, é uma sensação frustrante saber que eu faço isso em casa e não consigo repetir aqui. Gente, últimos cinco minutos de prova. Sim, Ana. Vocês me ouviram? Sim, Ana. Infelizmente, sim. Não tô com nada pronto ainda. Aí eu fico apavoradíssimo. Pega uma frigideira mais larga, coloca o meu molho lá dentro, porque eu tenho que entregar isso pra cá. Como é que tá a situação aí? Tenso, muito tenso. Cara, o meu arroz não cozinha. Não cozinhou? Aquele troço é incozinhável. Eu decido empratar do mesmo jeito. Renato já tá empratando. Inteligente. Ô, Renato, o que que é isso aí? A massa? É pupunha? Oi? Pupunha. Pupunha. Tempera ele, hein? Você vai tirando a água direto assim, às vezes fica faltando. Não, é que na verdade eu temperei isso aqui pra ficar quente. Vai, 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 vai. Bora. Ó, quem não tá montando, tá na graxa, porque faltam dois minutos pro fim da prova. Dois. Monta o prato agora já. 45 minutos passaram como 10 minutos. O que eu tenho é isso. Agora eu preciso dar um jeito de empratar e que fique pelo menos bonitinho. Entramos no último minuto de prova. E aí, Cristina, e você? Acabei. Acabei? Acabei. Dessa vez eu joguei duro no tempero. Eu tô confiante. A Ana vai começar a contar. Vai começar a regressiva, hein? Regressiva há 10 segundos. Nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, para tudo. Ronda a mão.